Uma pesquisa feita nos Estados Unidos constatou que as pessoas, quando vão se apresentar, e eles usaram repórteres de televisão entrando ao vivo, os repórteres, constatou que os repórteres que levaram a situação para o lado do desafio, eles tiveram uma performance muito melhor do que aqueles que levaram pela situação de ameaça. E uma outra pesquisa feita também nos Estados Unidos constatou essa com estudantes na hora de apresentar um TCC. Olha quanta gente sofre para apresentar um TCC. O grupo que foi instruído a levar a coisa na brincadeira, olha, leva na brincadeira, não está valendo ponto, não está valendo nada, esse grupo teve uma performance muito melhor do que aquele grupo que levou pelo lado da coisa séria, valendo ponto, valendo aprovação no final do semestre e esse tipo de coisa. Aí esse grupo que levou pelo lado da brincadeira, como eu disse, teve uma performance muito melhor. Então, qual que é o grande segredo aí? Olha só, você vai se apresentar em público? Antes de subir no palco, antes de fazer tudo isso, interage com as pessoas, brinca com as pessoas, leva a situação numa boa, leva a situação na brincadeira. Melhor do que você ficar escondidinho lá no seu canto e esperando a sua hora de subir. Porque se você interage com as pessoas antes, conversa com elas, troca uma ideia, brinca um pouquinho, a hora que você subir no palco, ou a hora que você ligar a sua câmera, a hora que começar a reunião, você vai ter a sensação de que aquelas pessoas estão torcendo por você. Isso já é uma técnica que você pode usar. A sua, você vai ficar muito mais tranquilo, muito mais à vontade. A sua, você vai ficar muito mais à vontade.